Chegamos no hotelzinho, esse aqui é o quarto Eu achei bem bom, bem espaçoso, ainda mais pelo preço Aí aqui tem um espelho, aqui tem o banheirinho Banheiro reformado, você pode ver que ele é bem mais moderno do que as instalações Tiver elétrico maravilhoso E, ah, será que tem vista? Vou mostrar pra vocês se tiver vista Não, gente, não tem vista É isso, tem um estacionamento aqui atrás do prédio Gratuito, então se você vier de carro igual eu vim, dá pra estacionar ali E pelas instruções, vou mostrar pra vocês amanhã Mas parece que tem um ônibus que vai pra praia, que fica atrás do prédio Acho que você pega ele 15h para as 10h e o café da manhã começa às 8h e é isso Amanhã eu mostro pra vocês Bom dia Acordamos, hoje é sábado E, ah, eu lá no espelho filmado É, tem café da manhã aqui, é incluso Então a gente vai descer agora, são 8h30 da manhã Aí a gente foi tomar o café da manhã Vai na lojinha aqui do lado do hotel Oxeldo Aqui do lado do hotel Tem a lojinha de surf deles, da escola também E a gente vai lá pegar algumas informações Entender algumas coisas sobre o equipamento Pelo que eu entendi, o equipamento tá todo incluso Então a gente vai receber as coisas quando a gente chegar lá na praia Depois do café da manhã A gente vai esperar o horário do ônibus Que se eu não me engano ele sai 15h para as 10h mais ou menos Aqui atrás do prédio E aí a gente vai pra praia pra poder as aulas começarem 10h da manhã E o frio na barriga aqui, ó Não sei se as filmagens vão ficar muito boas Porque eu trouxe a GoPro Não vou levar o celular pra praia Eu trouxe a GoPro, mas eu tô com dificuldade Tentei colocá-la no peito, tentei colocá-la na cabeça Eu não sei como que vai ser É a minha primeira vez na vida tentando surfar e aprender Então, assim, várias curvas de aprendizado Era tudo certo, gente Vamos, acho que eu já falei muito pra vocês, né? Ontem à noite eu não consegui filmar a vestinha aqui do quarto Olha só que gracinha aquele cantinho ali Pensa você morar ali, ó Nessas casinhas, vem aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui A vista maravilhosa Sobre a distância A gente dirigiu lá de Dublin pra cá A região aqui chama Bandoran Fica em Donegal E foram umas três horas de carro A estrada é muito boa A estrada na Irlanda geralmente é muito boa Super tranquilo de dirigir Seguimos o mapa, não teve problema nenhum Então, é sucesso E eles têm uma opção Que se você não quiser vir dirigindo, né? Por conta própria Você pode pagar um pouquinho a mais Acho que é trinta e poucos euros Um negócio assim a mais E uma van te pega lá no centro de Dublin Que tem o horário marcado E te traz pra cá também Mas a gente preferiu dirigir Porque eu achei mais confortável Ter as coisas no carro, espaço, enfim E nós também estamos no centro de Dublin Aqui nós estamos Vamos, vamos Gente, olha que legal As nossas amigas, a gente tá tudo no mesmo time Que é o vermelho, ó Dá oi, gente Oi, gente Dá oi, Jules Oi Olha, o português é perfeito O português Bagunçou tudo agora Vai lá na praia E a gente tá indo começar a aula agora Porque começa na areia, né? Continuou gravando quando a gente quiser No Cascalho E a gente tá indo começar a aula agora Porque começa na areia, né? Isso nunca é bom E porque Essa é a nossa primeira leitura E nós só queremos praticar Na nossa pop-up O que nós vamos fazer Nós vamos só ir nessa linha de água Porque a água de água vai ser Não muda essa forma É um pouco mais fácil de identificar E tem mais energia para puxar a sua cabeça Mas eu tô aprendendo Sem se eu vou conseguir ficar em pé dessa vez, não Ai, meu Deus Eu tô meio fãs calda nesse negócio Meu Deus Fá, Jules Go, 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 go I can only be caught, Jules Eu não sei se eu quero que eu preciso Fica muito, mas é muito estacatinho do que eu pensei Seria? Aaaaai Nossa, que onda mais do cara Mas eu tô gostando Tô gostando Socorro Too slow Terez T slog Trez 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 Te Trez Me O que é isso? Fica quietinho, estabiliza. Vai, vai, vai. Gente, eu tô cansada, eu tô cansada. Só fiquei a entrar uma vez, mas foi só o primeiro vídeo. Estamos e, gente, simplesmente maravilhosa a experiência. Muito, muito, muito bom. Quero fazer isso pelo menos umas mil vezes. Meu cabelo tá duro de areia. Cai muito. Só consegui ficar em pé uma vez. E, obviamente, essa vez não foi filmada. Mas amanhã tem de novo, então acho que eu vou me sair melhor. Vamos tomar um banho aqui e almoçar, dar uma passeadinha aqui na cidade. E aí eu acho que eu vou mostrar isso pra vocês também. O que você achou da sua experiência? Incrível. Vamos fazer uma vez por mês. Nossa Senhora. Ah, uma coisa que eu queria falar muito importante. O frio. A temperatura da água tava ótima. E o wetsuit, que é aquele roupão que a gente veste, ele mantém você muito quentinho. Então, antes de entrar na água, além das orientações, a gente faz alguns exercícios de aquecimento. E nesse exercício eu tava morrendo de calor, porque a gente já tava com a botinha e o wetsuit. E aí depois que entrou na água, a gente não sentiu nada. Se eu senti uma coisa, foi calor. Frio, nada. Super confortável. Então, recomendo. Temperatura também. Não tenha medo. Uma ótima dica de lugar pra comer e tomar um café gostoso é isso que é. Eu pedi isso que é o Chicken Jerk com a salada de brócolis. Essa salada. Essa salada. Essa salada. Essa salada. Essa salada. Esse aqui é o wrapped frango. e um dedinho de bichos. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, porque tá barulho de carro. Mas, gente, a cidade é uma gracinha. É uma vibe, assim, bem de interior da Irlanda. Mas eu senti mais animada, sabe? Senti mais... não sei. E a cultura do surf aqui é muito forte. Então, você vê artes de ondas, de pranchas. E tem muita loja de coisa, de acessório, pra quem gosta de surfar. Então, amei. Amei. Amei explorar essa região. Olha, só sobre a localização. Aqui é o supermercado. Que é ótimo, porque, às vezes, tá faltando alguma coisa no café da manhã. Você vem aqui do lado. Do lado, nessa parte azul aqui... Vou mostrar pra vocês, peraí. Nessa portinha amarela, é a acomodação da escola de surf que a gente tá ficando. E aí, aqui é onde a gente fica hospedado. Tem o mercadinho do lado. E do lado, do outro lado, tem a lojinha deles. E aí, tem acessórios, tem descontos pra quem fizer as aulas e tal. E aí, você vai por trás, aqui por dentro, pra pegar a van que eu falei pra vocês que vai pra praia. Ou você pode ir andando, dar a volta, entra ali naquela rua ali. Quinze minutos também, sentar na praia, a pé. Tá ok, tá esperando. Boa noite. Ah, Tô. E aí, garoto, a ti, não arroz! Gente, acabei de aprender um negócio aqui Escuta, pra beber a Guinness Existe uma coisa que eles chamam de Cut the G E aí, a Pint of Guinness Sempre vai ter, se mostrar aqui pra vocês O nominho Guinness, certo? Então, em um gole Você tem que trazer essa linha aqui da esponinha Até esse tracinho aqui do G E aí vai ficar Cutting the G Eu vou filmar agora o meu amigo tentando fazer Você fez? Você fez? Você fez? Ahhhh Interessante que o que você quer fazer Você pode fazer isso? Sim Você pode fazer isso? Um gole 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 Você fez isso? Você fez isso? Um gole Paula, super lou Não Vera Pana Como é que você está se sentindo com essa conquista? Pinda Pina Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.